Renato Paiva, novo treinador tricolor português, vem com a galera aí, com 4 profissionais pra poder desempenhar o seu trabalho no Esquadrão de Aço. A gente já falou sobre alguns, hoje vamos falar sobre outros, com matéria especial também do GE. A gente também vai falar sobre patrocinadores, trazer aqui a trade, o fio, feito pra galera do extracampo, dos patrocinadores do City Football Group, que poderiam chegar para o Esporte Clube Bahia. A gente já comentou sobre isso, mas a gente não trouxe nomes concretos para os patrocinadores. Hoje a gente vai discutir mais sobre essa questão, tá? A gente tem muito mais no vídeo de hoje, bora lá meu povo! Fala nação do tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil e ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são pelo menos 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e, claro, compartilha com a geral pra dar aquela moral pra gente, belezinha? Rapaziada, ó, aqui um recado importante pra você, torcedor tricolor, que gosta de uma batatinha, que gosta de assistir os jogos, comendo aquela batatinha, aquele bom e velho petisco. Trouxe aqui pra vocês um petisco maravilhoso. A batata chute, que é a batata do esquadrão, como você tá vendo aí embaixo. Sal na medida certa, sem muita oleosidade pra você ficar pegando ali, a mão ficar melecada. Aí você ainda pode concorrer a prêmios, ó. Aqui atrás, no QR Code, apontando o celular pra cá, você vai fazer o seu cadastro, você vai poder concorrer a prêmios, beleza? E essa é a batata do esquadrão, a batata chute tá aí, em tudo que é supermercado também, na lanchonete da Arena Fontenola, beleza? Rapaziadinha, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje, tá na sua tela, matéria do Globo Esporte, matéria muito importante sobre Renato Paiva. Nossa querida Gabriela Gomes, lá do GE, falou sobre isso. Entrevistei dois jornalistas de Portugal, que acompanharam de perto o trabalho do novo técnico do Bahia. O Renato Paiva, o David Novo e também temos o Walter Marques. Inclusive, Walter Marques pode estar em breve por aqui. Meu querido Marcos Alves, que é torcedor tricolor, é jornalista, né? Tá aí cobrindo a Copa do Mundo e está lá no Catar, mas é de Lisboa, né? É sediado, digamos assim, né? Fica lá em Lisboa. Mas é baiano, torcedor tricolor, ele passou aí o contato do Walter. Em breve a gente pode trazer um conteúdo bacana também sobre isso. Por enquanto, vamos ver aqui o que disse ele e também o David Novo lá para o Globo Esporte, né? Eles comentaram sobre estilo de jogo de Renato, personalidade e razão do técnico ter acertado a proposta do Bahia. E a resposta no final é surpreendente. Vamos ver aqui a matéria do GE que o Gabriel colocou. Olha aí. Renato Paiva, o novo treinador tricolor. Quem é esse português de 52 anos que a partir de agora vai comandar o Bahia? Ninguém melhor para responder isso do que quem acompanhou de perto o trabalho dele. Ele é muito, cria quase uma relação de amigo com os próprios jogadores e estes conseguem respeitá-lo, mesmo que ele possa ser mais exigente, possa dar um puxão de orelhas. Mesmo com muito tempo trabalhando nas categorias de base do Benfica, Paiva saiu de Portugal desapontado, depois que não foi escolhido para assumir a equipe principal. Por esse motivo, foi tentar a sorte no Equador. E arriscou no estrangeiro e arriscou muito bem, porque a primeira etapa no estrangeiro é no Equador, no Independiente de Adelvalha. E a verdade é que no primeiro ano o clube foi campeão pela primeira vez na história e, portanto, Renato Paiva ficará para sempre na história desse clube porque conseguiu o que nunca ninguém tinha conseguido. Mas o que o torcedor tricolor pode esperar da equipe comandada pelo português? Ofensiva? Defensiva? Equilibrada? O treinador também tem que se adaptar ao estilo dos jogadores e ao estilo do futebol brasileiro. Jogava sempre em 4-3-3, era um modelo que a estrutura privilegiava e todos os calões jogavam invariavelmente assim. Quando ele chegou em Independiente de Adelvalha também tentou apostar, mas não é um fundamentalista e rapidamente adaptou a equipa ao outro sistema, começou a jogar em 3-4-3. São apenas os primeiros momentos do treinador em um novo momento do Bahia. Mas uma coisa é certa, a torcida tricolor pesou muito na decisão do português. Uma das razões, um dos pontos fortes neste projeto foi a torcida do Bahia, que eu considero ser uma torcida apaixonante e que isso também faz com que seja uma vantagem, um ponto positivo. Tá aí, bem bacana, bem legal, detalhe importante a ser destacado, a torcida tricolor foi um ponto imprescindível nessa negociação. Existe o projeto, é o fato, é o City Futebol Grupo por trás lá ele, mas a torcida tricolor é cativante demais, não tem jeito, galera. Gente, o nosso parceiro Marinho Júnior, que está lá no Catar acompanhando a Copa, trouxe uma atualização da informação que o nosso querido Vitor Torres, meu sócio, amigo e irmão, trouxe sobre Bruno Lopes. E aí o Marinho complementou dizendo, Bruno foi informado ontem que não permanece, desejo sorte ao profissional. Renato Paiva chega com mais quatro profissionais, vai sair mais gente, daí tinha até comentado, vai sair mais gente. A reformulação continua, continua daquele jeito, intensa, gostosinha, limpando mais que a Limpurbe. E teremos coisas bem novas aí para a próxima temporada. Além da comissão, com o Renato Paiva e mais quatro profissionais, teremos aí também 10 a 15 contratações, como já disse o próprio Guilherme Benetton. E resta a gente aguardar aí, assim nos próximos capítulos, o desdobramento dessas tratativas, tá? Gente, vamos refrescar a memória aqui e falar sobre patrocinadores. Esse conteúdo aqui, isso daqui especificamente, a matéria lá do GE, da entrevista Guilherme Benetton com o Rodrigo Capelo, a gente já trouxe, a gente comentou isso. Mas só para refrescar a memória e puxar o gancho para o que a gente vai comentar, tá? A pergunta foi se o City pode trazer patrocinadores de fora do Brasil, o que queira fazer negócio na Bahia e se tem alguma porta que serve para o colar deles. Aí Benetton disse, tem. E hoje todo o mecanismo dessa plataforma Interclubes, que é o City Football Group, já está à disposição do Bahia para começar a nos ajudar nesse movimento. A gente tem isso não só como alternativa, mas alternativa real. Não é uma hipótese, não é uma realidade. Estamos trabalhando nisso. É lógico que nem todos os patrocinadores globais do grupo têm atuação no mercado brasileiro. Não faz sentido para uma cervejaria que patrocina o City na Europa ou no Japão investir no Bahia se ela não tem cervejas aqui no Brasil. Mas a gente já tem um trabalho feito de identificação dos potenciais parceiros globais e estamos em conversa sobre isso. E o que é isso? Identificação dos potenciais parceiros globais. Que tem relação direta aqui com a Bahia, com o Brasil, né? Que possa de alguma forma estar relacionado ao Bahia, que possa contribuir aí para o crescimento do Bahia e vice-versa. O Bahia também contribui para o crescimento da marca. Nossa galera do Extracampo, Lula Bonfim, Ulisses Gama fez um fio, uma trade falando sobre os patrocinadores do City que operam no Brasil e que podem vir para serem patrocinadores do Bahia. Vamos ver aqui alguns desses, né? Tem a Puma. A Puma se tornou parceiro do City Football Group em julho de 2019, quando o Manchester City encerrou seu contrato com a Nike. A parceria da Puma com o City Football Group é o maior negócio que já fizemos. Disse aí o Bjorn Gooden, o CEO da Puma. No Brasil, o Palmeiras tem contrato de exclusividade com a Puma. E aí poderia fazer o que fosse patrocinado ao Bahia pela Adidas, quem sabe, né? Mas enfim, pode ter conversa também. Segundo a patrocinadora é a Nissan. Nissan e o City Football Group se juntaram em julho de 2014. E a empresa se tornou a primeira parceria em todo o grupo do City Football Group. Em 2021, a Nissan aumentou 6,4% de suas vendas no Brasil. O Kicks foi o 14º carro mais vendido no país. Olha aí, bons sinais. Bons sinais de Nissan potencial parceiro, com certeza. Tem aqui o Cisco em seu site. O City Football Group descreve a Cisco como líder mundial em tecnologia focada no uso da tecnologia para impulsionar a inovação. Uma parceria, uma forma de melhorar a conectividade para clubes, jogadores e torcedores. O Manchester City usa o Cisco na tecnologia do Etihad Stadium. Falou também da Exilin. Não sei se é assim exatamente a pronúncia, mas está aí. Em 2018, eles e o City partiram para uma missão compartilhada. Aumentar a conscientização global sobre questões hídricas e mudanças climáticas. Eles operam no Brasil com tecnologias para o tratamento de água. Também totalmente pertinente. E aí botaram fim? Querem que façamos um outro filme? Mostramos para os funcionadores do Manchester City que operam no Brasil e poderiam vir a fechar com o Bahia? Comenta aqui. Então vai lá, galera. Comenta e chega junto daquele jeito para a galera do Extracampo fazer este apanhado. Inclusive, teve um comentário aqui no meio dessa caminhada sobre... Cadê? Falta a empresa Ideabrasil que patrocina o New York City. Eles colocaram... Fomos gerar o coraçãozinho aqui para o questionamento do Flávio. E aí a galera estava elogiando a Ideabrasil. E eles falaram que tomara que dê match essa parceria. Já estão dispostos aí. Agora a galera está toda interessada em fazer resenha, fazer uma parceria com o esporte que o Bahia tem no City. O Show Group ali ao lado. Galera, é isso. Esse foi o nosso plantão do clube de hoje. Se você gostou, já sabe. Dá aquela moralzinha extremamente importante para a gente. Clica no gostei. Deixa muito like. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sino para receber todas as novidades. Não só aqui do youtube.com.br. Sou mais Bahia. Mas também do youtube.com.br. SmbLives. Chega junto. Faz isso. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral também fundamental. Extremamente importante para a gente. Grupo de WhatsApp, Instagram. Posta no Twitter. Em tudo que é lugar lá. E marca a gente. Arroba Matheus Barbasso. Arroba Eu Sou Mais Bahia. Valeu. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mano Nordeste. E você?